E Pablo Marçal foi às lágrimas em uma live na manhã desta quinta-feira. O candidato do PRTB diz que a perseguição dos adversários é implacável, mas que seguirá firme no propósito de afastar do poder a quem chamou de canalhas. É o meu importante saber que, com a posição errada de canalhas, o povo pode perder com isso, sabe? A gente tem uma oportunidade, uma janela aberta, para mudar esse país. Eu me curvo para bandido, nunca fui bandido, mas eu vou aguentar tudo por fazer isso aqui. Nunca toquei em nada de ninguém, mas eu vou aguentar, eu vou aguentar tudo. E olha, agora à tarde foi divulgada mais uma pesquisa do Datafolha, a Prefeitura de São Paulo. A gente vai trazer aqui para você no telão os números. É uma pesquisa que mostra um retrato diferente até dos outros institutos. Olha só, o retrato é o seguinte, Ricardo Nunes na liderança com 27% das intenções de voto, seguido por Guilherme Boulos com 25%. Pablo Marçal viria na terceira colocação com 19%, na sequência Tabata Maral com 8%, José Luiz da Atena com 6% e Marina Helena do Novo com 3%. Já já a gente analisa. Deixa eu só aproveitar para lembrar a você que a Oeste está promovendo uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo e amanhã, aliás, teremos a última dessas entrevistas com Ricardo Nunes, do MDB. Antes, só vou registrar aqui os números dessa pesquisa. Como sempre, seguindo o protocolo, o Datafolha ouviu 1.204 eleitores da capital paulista entre os dias 10 e 12 de setembro. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo SP-011-2025-2024.